O lançamento da VOA, nós estamos aqui com a mãe do ano, Pamela Ferrari, três filhos e lançando essa grife em homenagem às crianças, tudo bem? É em homenagem às crianças? É em homenagem às crianças, VOA, Violeta, Olavo e Álvaro. Achei brilhante isso, porque eu achei que era Violeta sintetizada, ficou uma coisa meio francesa, mas... Se conversam, né? Violeta, Olavo, Álvaro, eles têm praticamente as mesmas letras ali, daí fiz uma junção. Dá a impressão que você planejou. Amigo, juro. Lá em cima. Lá em cima. A história foi um sopro assim, falei, vou fazer uma marca infantil, abri meu bloco de notas no celular, escrevi o nome dos três, falei, VOA. Não, mas se percebe que combinou? Sim, ficou lindo, né? E ficou uma coisa VOA, ficou leve, ficou infantil, ficou essa coisa que eu quero resgatar da criança sendo criança, sabe? Agora me fala um pouquinho disso, desse lançamento, como é que vai funcionar isso aqui, quem quiser comprar, como é que funciona? A gente tem o nosso site, que é www.amovoar.com, então todas as peças online. E aqui em Foz a gente tem esse espaço físico, porque nós somos um ateliê, então a gente faz os looks personalizados também. Então se a mamãe tá fazendo uma festa, que é um look totalmente personalizado pra ela, pra filhinha, fazer uma dupla, ou só pra filha também, quer bordar, ela pode comprar as nossas camisas, os nossos vestidos que tem golas, bordar o nome, ela consegue tudo aqui ou pelo site. E agora me diz, como é que você tá tomando conta dessa família que tá gigante, mantendo o corpo, trabalhando, lançando o grifo, como é que faz isso? Tem uma receita? Não. Quando você chegou, você viu como é que eu estava, né? Limpando o espelho, a gente faz tudo ao mesmo tempo, eu acho que nós mulheres, a gente tem esse poder e esse dom de ajustar tudo, sabe? Tudo na medida, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, no final a gente consegue fazer tudo, graças a Deus. Olha, eu só quero te desejar, só não, quero te desejar todo o sucesso do mundo, porque você é uma pessoa que trabalha, que acredita, que vai atrás, cuida da família, trabalha, enfim. E eu sei que o Fábio tá por trás, te apoiando em tudo, você já deu o troféu de mãe do ano pra ele, achei aquilo tão bonito, nunca mais esqueci. Você tem esse apoio, você tem tudo isso. Deus, eu acho que a Voá veio justamente pra isso, pra resgatar essa base familiar, sabe? Essa coisa que eu acho que tá tão, hoje em dia, perdido, assim, a gente não vê mais criança sendo criança, essa coisa da família. Então eu tenho isso muito forte em mim e eu trouxe esses valores pra marca. Eu tava lá em cima, no estoque, aí aqui tava essa confusão, eu deixei você aqui trabalhando, de repente eu vi o Olavo descendo com uma assistente sua, com os laços, com os vestidos, achei tão bonito aquilo. Todo mundo trabalhando, eles estão super felizes, foram os meus modelos dessa primeira coleção e eu acho que é isso, lá em casa a gente tem os nossos valores e como eu tenho um poder muito grande em falar com tantas pessoas, em influenciar tantas pessoas, eu quero que a marca Voá leve isso também. Agora me fala da Violeta, de onde vem tanta simpatia, você olha pra ela, ela tá rindo. Ela tá rindo, ela tá feliz, ela quer brincar, ela... não sei, amigo, é assim, uma benção de Deus na minha vida, porque é tudo muito leve, sabe? Literalmente, o Voá justamente traz essa leveza também, sabe? Faz parte da minha vida também. Não sei, a Violeta é um presentinho nosso, um presentinho. Eu quero estar aqui na festa de 18 dela. Ah, é porque de 1 ele não pôde vir, tá? Mas não terão mais. Eu falei, eu tô conhecendo a Violeta, quando nasceu eu não conheci, na festa de 1 ano eu não conheci, e eu falei, tô conhecendo ela no lançamento já da grife da pessoa. É, já tem uma grife, e o Fábio falou assim, ai, não quero fazer festa, não sei mais. Terminou a festa de 1 ano, eu falei assim, ai, acho que a gente vai ter que fazer todo ano agora. Eu falei, mãe, pai de menina, mãe de menina é diferente. Ele é babão completamente, eu vejo os stories. Eu tô aproveitando, né? Ele já cuidava dos meninos, agora ele fica babando, vai. E feliz aí? Feliz, feliz, não reclama. Olha, parabéns, sucesso pra você, pro Fábio, pras crianças, pra todo mundo. Obrigada, amiga, eu sei que você tá indo viajar e você veio aqui, é... Tá junto comigo, você é especial, você sabe o quanto eu te amo. Obrigada por estar junto mais uma vez comigo. Música 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 Música